Prevenir e discutir meios de combater a prática do bullying nas escolas. Foi com este objetivo que representantes de vários órgãos estaduais participaram de uma audiência sobre o tema no plenarinho da Assembleia Legislativa. Uma das entidades convidadas à discussão foi o Conselho Regional de Psicologia. Nós, enquanto psicólogos profissionais da saúde mental e promotores da saúde, de maneira geral, nós vimos realmente como uma boa iniciativa. E que é nesse intuito de trazer para a sociedade também a discussão do bullying, da promoção da saúde e da valorização da vida. Porque não é só o bullying que está dentro do rol das violências que a gente percebe dentro da escola. Nós temos, porque o tema da audiência é exatamente dentro da escola. Então, a gente tem comportamentos automutilatórios, nós temos cyberbullying, nós temos casos de ideação suicida, então, tem toda uma rede, um leque de formas de violência e que elas estão acontecendo dentro do espaço escolar. Representantes da educação e também da saúde compareceram à audiência. Uma das gestoras da Secretaria de Estado da Saúde ressaltou sobre o esforço da SESAP em combater o bullying e até o suicídio no ambiente escolar, por meio da elaboração de projetos educativos que devem abranger também municípios do interior. Os adolescentes são o foco da nossa promoção, nossa prevenção e promoção de saúde. E a gerência da educação básica vem trabalhando junto com essa coordenação do PSB. O Ministério vem pedindo o nosso papel, enquanto gestão, para trabalhar ações de prevenção e promoção da saúde. É um assunto preocupante, né? Tem que realmente ser discutido por todas as esferas. Nós temos 12 etapas de implantação do trabalho, mas a gente vem fazendo isso há algum tempo, já há mais de 2007, na verdade, o programa Saúde da Escola vem trabalhando com promoção e prevenção. A audiência foi proposta pelo deputado estadual Oliveira Neto. Ele defende a urgência na discussão sobre o tema e a elaboração de planos junto ao Estado, a fim de combater a prática nas escolas. Nós propomos essa audiência pública para o dia de hoje, porque nós estamos vendo o que está acontecendo no Estado do Piauí hoje. Era uma coisa que nunca imaginávamos que ia acontecer no Estado do Piauí, que acontecia fora do país, aconteceu na cidade de São Paulo, e de repente apareceu no Estado do Piauí com vários casos já na cidade de Picos, logo após acontecer em Floriano, já aconteceu na cidade de Nossa Senhora dos Remédios, algumas ameaças, inclusive no meu município, Miguel Alves. Miguel Alves, semana passada, um pai achou uma atitude do filho bastante estranha, na hora que o filho saiu um pouquinho, ele pegou o celular e foi olhar as mensagens do celular do seu filho, no qual tinha mensagens com várias pessoas do Estado de Goiás, onde estavam botando na cabeça daquele jovem para entrar na sua escola e cometer crimes, no qual, na mensagem, inclusive, tinha dizendo, o jovem falando para eles que ia entrar e ia matar 20 pessoas. Eles falaram, não, você tem que matar todo mundo que aparecer na sua frente. Então isso é uma coisa que está bastante preocupando a nossa sociedade, e nós temos que discutir para que possamos afastar esse problema da gente, de perto do nosso povo.